O Goiás! Bom dia meus conterrâneos de Goiás! Bom dia os do Mato Grosso aí também, né? O João Paulo, Coripe, Vilmar, Zezinho, Arthur, Médio Júnior, né? O Médio Júnior! Aqui eu vou ver o túmulo de uma pessoa aqui que tem no seu sangue, tá? Deve ter sido muito conhecido do seu pai, né? Nosso querido amigo Zé Viola, eu vou visitar o túmulo do compositor Goiás aqui em Coromandela. É um sonho que eu tinha. Não sei nem se eu vou dar conta de falar aqui. É muita emoção, né? Um sonho de uns 20 anos de conhecer essa cidade. E hoje eu vou ter a oportunidade de ir ali, debaixo do pé de sede, ver o túmulo do poeta Goiás que escreveu a música Soldado de Minha Terra, Gente de Minha Terra, Aurora do Mundo, Mijolim, Poço Verde. Eu vou ali chegar pra ver e aí a gente filma mais, tá bom? Vamos chegando. Cês lembram que ele falava num poema dele que ele queria ficar debaixo da sombra de um pé de cedro? Tá aqui, ó. Nós vamos visitar o túmulo dele. Ó a árvore que linda, o pé de cedro. Pra quem não conhece essa árvore, é um pé de cedro. E plantar isso aqui pra ele, ó. Ele falava que queria ver a sombra do pé de cedro projetando sobre mim, né? O pai me fala que era só a sombra projetando sobre mim. E aqui tá a fera da música. Eu, pra mim, fui um dos maiores compositores que já teve no Brasil. Goiá. Ó o nome dele aqui na bioma. As fotos dele, né? Ó o tamanho do pé de cedro. Hoje já gastam dois vão pra abarcar o pé de cedro. Ó o tamanho, ó. Duas pessoas pra abarcar o pé de cedro que faz da sombra pro Goiá. Mineiro de Coromandelo. Nasceu em 11 de 1 de 1935. Faleceu dia 20 de 1 de 1981. É esse homem baixinho aí da cabeça grande, rapaz. Foi um dos maiores compositores, né? A musga aurora do mundo pra mim é um hino brasileiro. Não tem igual. Saudade de minha terra, toda dupla sertaneja canta, né? Gente de minha terra também é uma homenagem a todos os trabalhadores, né? Todo brasileiro. Tá aqui, realiza um fã na minha vida. Depois de 60 anos de idade. Realizou um sonho que tinha mais de 20 anos que eu tinha vontade de realizar. Hoje tá aqui, graças a Deus. Um abraço pra todos. Fica todos com Deus, meus irmãos.